Nós vamos, com a graça de Deus, finalizar a nossa série temática O que você precisa saber? Nós já abordamos alguns temas, irmãos participaram a reverendo Robson, reverendo Paulo Adriano o pastor Marcelo que esteve entre nós domingo passado Carlitos, lá em Vitória eu fui pastoreado ouvindo Carlitos, à tarde eu ouvi mensagem proferida pelo nosso irmão reverendo Robson, à noite Luciano então, embora distante, mas eu estava lá como uma ovelha de Cristo sendo instruída e nutrida e nesta manhã nós vamos falar o que você precisa saber sobre a doutrina do dízimo sobre a doutrina do dízimo e eu escrevi um texto no outro dia sobre a oferta, oferta generosa, oferta voluntária e que eu começava o texto falando que alguns temas, alguns temas se eu pudesse, eu pularia não sei se isso acontece com todos aqueles que pregam o evangelho a gente fica, a gente olha para o contexto para o desafio, para o assunto e desafiador e sabendo o que permeia a sociedade e às vezes, e tantas vezes na verdade isso permeia também a família da fé então a gente fica receoso só que eu não me posso me dar esse luxo de pular determinados assuntos que estão nas Sagradas Escrituras quer você goste, quer não quer você concorde, quer não mas como ministro do evangelho de Jesus eu sou instado a pregar todo o desígnio de Deus e assim tentarei fazê-lo nessa manhã com muito temor e tremor mas também com confiança de que Deus há de se compadecer de nós e nos visitar e nos ajudar na compreensão deste assunto esse assunto que é um tanto polêmico eu tive nesses dez dias de férias a oportunidade de ouvir alguns vídeos não ouvi todos, tem para todos os gostos mas eu selecionei alguns ateólogos para que eu pudesse ouvir a linha que eles trilham sobre a argumentação sobre a exposição sobre esse assunto algumas falas boas algumas um tanto diferente daquilo que nós cremos pelo menos no que tange as minhas convicções bíblicas e teológicas e eu começo nessa manhã contando aquela velha historinha que você já conhece que já ouviu e o meu modo de contar talvez não seja tão engraçado como outros irmãos contam mas eu conto só para nós nos situarmos dentro do assunto conta-se que a mãe deu duas moedinhas duas moedas ao filho vocês conhecem essa história uma para ele comprar um sorvete e a outra para ele levar e dedicar ao senhor e o menino sai correndo feliz da vida pelo meio da rua em direção à igreja e no meio do caminho uma das moedas caiu no bueiro e conta-se que o menino disse lá se foi a moeda de Deus então esse tipo de coisa revela como que nós lidamos embora seja engraçado é como nós lidamos com a mordomia cristã eu e você que já não somos mais a criança que recebemos as duas moedinhas da mãe que recebemos um pouco mais do pai de modo mais substancioso as nossas justificativas são outras por exemplo não é incomum as pessoas que vão fazendo abundantemente cartões da Riachuelo e por aí vai cartão de crédito Visa e tantos outros e depois de modo irresponsável acumula suas dívidas gastando mais do que ganha e quando chega então no dia da consagração ou da dedicação prefiro o conceito dedicar as primícias a Deus ele então olha para as suas as suas contas para os seus boletos e ele percebe esse mês esse mês não esse mês não vou poder dedicar a Deus as primícias porque afinal de contas eu preciso pagar os meus cartões saudais minhas dívidas então nós não usamos a argumentação da moeda que cai no bueiro mas diante da nossa irresponsabilidade tantas vezes do nosso consumismo do nosso coração materialista nós chegamos e dizemos não esse mês não porque eu tenho dívidas e eu preciso pagar as minhas dívidas para que o meu nome não vá para o Serasa ou para o SPC e por aí vai para que eu não fique prejudicado e não possa comprar no mês que vem isso provavelmente já aconteceu com pessoas que você conhece talvez esteja acontecendo com você isso acontece no início da minha vida cristã eu fiquei convencido pelas escrituras pela motivação correta que dedicar os dízimos ao senhor era bíblico era bíblico e naquele tempo eu precisava de cuidar da minha família e o salário que eu recebia não era tão pujante tão pujante e algumas vezes eu fui tentado a pensar da forma como eu lhes contei nessa manhã esse mês não dá esse mês não posso porque eu gastava mais do que ganhava e não é sábio gastar nem a quantia que você ganha você tem que gastar um pouco menos e você não deve gastar aquilo que você deve dedicar ao senhor você deve dedicar ao senhor e então minha esposa logo naquele início da nossa caminhada com o nosso coração alcançado pelo evangelho ela disse o seguinte e nós fazemos procuramos fazer assim aí ela disse não nós doravante nós vamos tirar aquilo que nós vamos dedicar ao senhor como parte do nosso culto da nossa adoração e depois nós vamos saudar as nossas dívidas isso me ajudou de duas formas fez com que o meu coração fosse comprometido com as dedicações com as contribuições efetivas e constantes de acordo com os nossos recursos e me fez também criar uma disciplina e eu até então não tinha sobre como gastar aquilo ou como administrar como mordomo de Cristo os recursos que Deus havia me concedido então você e eu nós precisamos ter isso em mente nós precisamos no nosso comprometimento na nossa compreensão da mordomia cristã antes de qualquer coisa compreender que dízimo é primícia dízimo não é sobra dízimo não é aquilo que ficou como o resto das minhas finanças eu dedico como adoração como culto usando e sendo conduzido pela motivação correta não como uma forma de barganha eu dou e Deus me recompensa abundantemente aliás permita-me dizer uma coisa aqui nesse contexto religioso brasileiro se por um lado nós vemos os falsos mestres os falsos profetas que usufruem de modo ilegítimo gananciosos que fazem do púlpita um balcão de negócio em que eles vendem a bênção ou as bênçãos de Deus um tipo de indulgência protestante do século XXI e nós repudiamos esse tipo de coisa entretanto por outro lado você deve concordar comigo que as pessoas que caem nas lábias nessa argumentação religiosa desses falsos mestres também são tão culpados quanto eles porque eles vão e dedicam parte das suas finanças na esperança de que eles vão receber eu dou cem e Deus me dá mil então se por um lado tem aquela argumentação do falso profeta por outro lado tem esse coração ganancioso cobiçoso querendo ganhar de modo rápido e prático a bênção de Deus de modo abundante então é uma pista de mão dupla o falso mestre e o fiel ganancioso que faz desse tipo de dedicação de primícias um tipo de mega cena gospel então eu repudio o falso profeta mas às vezes também fico olhando para aquele sujeito que lá pelas tantas acorda e fala assim como eu fui ingênuo em doar a minha casa eu dei a chave do meu carro você deu porque você na verdade não queria adorar a Deus você queria depois de doar o seu carro depois de alguns anos de uso comprar um carro novo então tem que tomar uma burduada na cabeça mesmo para aprender a motivação correta como que nós devemos lidar com os nossos recursos para adorar a Deus conversando com o presbítero expedito ele diz o seguinte sobre essa matéria que é comum nós ouvirmos que o último a ser convertido é o bolso a mente está convencida e convertida o coração também mas meter a mão no bolso para dedicar ao Senhor nosso Deus as primícias às vezes leva muito tempo para alguns leva muito tempo eu penso que talvez por conta desse dessa sensação de apego né de pensar não isso é meu isso é meu isso é meu né de não entender que os recursos são de Deus e também por conta dessa questão religiosa quando eu disse que não é confortável para mim falar desse assunto é porque eu já ouvi tanta coisa no meio de igreja na cidade na sociedade na família na minha família né pastor gosta mesmo de dinheiro né só vê pastor falando em dinheiro pedindo dinheiro embora no nosso meio presbiteriano nós somos até um tanto tímidos é assim que eu vejo talvez porque nós não queremos ser associados eu não quero ser associados com essa com essa com essa turma né que a que tenta tirar proveito da boa fé do povo das pessoas eu não quero mas por outro lado eu não posso me furtar também do dever de ensinar porque se corrige o erro é ensinando a verdade se nós só negarmos a verdade do povo de Deus o povo ficará nas trevas o povo de Deus se perde e é destruído por falta de conhecimento então nós precisamos com toda a limitação mas também com temor trabalhar esse tema o reverendo Ludigério Bonilha pastor que já esteve conosco que esteve conosco ano passado ele num livro que ele escreveu sobre os nossos recursos ele disse que tradicionalmente este é um assunto extremamente delicado é delicado é controverso é polêmico talvez quando você ouviu sobre o tema você durante a semana ou durante esses dias e talvez hoje quando eu mencionei que você talvez não estava atento para o tema você já criou uma resistência vem o pastor eu já ouvi fulano já ouvi Beltrano eu quero ver o que ele vai dizer porque de fato não é fácil tratar mas é necessário tratar do assunto é necessário tratar do assunto porque o assunto é bíblico porque a doutrina é bíblica não enquanto doutrina que ficou como registro do passado não essa coisa é uma coisa do passado não é uma doutrina bíblica que deve ser aprendida que deve ser aprendida e que deve ser praticada como demonstração de culto a Deus os abusos existem e por conta dos abusos nós queremos fugir porque isso cria um receio no nosso coração nós não queremos ser comparados àqueles que ensinam a verdade de Deus de modo equivocado para tirar proveito próprio e pessoal então aqui nessa manhã eu quero me ater a quatro princípios sobre o que você precisa saber sobre o dízimo o que você precisa saber sobre o dízimo eu quero no primeiro momento falar que o dízimo antecede a lei você já ouviu isso mas é importante dizer isso porque num dos pregadores que eu ouvi nesse dia ele disse o seguinte olha porque nós não devemos dedicar mais os dízimos a Deus dizia ele porque ele dizia ele porque nós não somos judeus porque nós não somos dizia ele discípulos de Moisés nós somos discípulos de Cristo então se faz uma ruptura e a meu ver este é um erro hermenêutico há muitas verdades bíblicas que conquanto depois mais tarde eu quero tratar disso e conquanto você não encontre o preceito no novo testamento entretanto o princípio está posto a transição da antiga dispensação para a nova não anula determinadas verdades contidas na vida da igreja do antigo testamento então nós vamos ver que o dízimo antecede a lei depois nós vamos ver que o dízimo está presente na lei é verdade Moisés legislou sobre o assunto por ordem de Deus por orientação de Deus com detalhes que eu não terei tempo em me ater a eles mas eu quero pincelar alguns deles depois nós veremos os dízimos na nova dispensação e aí nós veremos o princípio depois eu tenho uma palavra o quarto o que você precisa saber sobre o dízimo uma palavra para a liderança para a liderança da igreja para aqueles que são e para aqueles que por porventura mais adiante no futuro próximo esse ano inclusive nós teremos assembleia para a eleição de diáconos e presbíteros que desejarem ou que forem indicados eu quero dar uma palavra sobre isso que faz parte das minhas convicções bíblicas sobre essa matéria mas eu quero então que você por gentileza abra a sua bíblia no livro do Gênesis que é onde nós temos o primeiro registro que traz o conceito de pagar os dízimos estou usando aqui o verbo pagar porque o escritor aos hebreus quando vai falar desse tema que está no capítulo 14 do livro do Gênesis versículo 18 a 20 ele diz que Moisés pagou pagou o dízimo ao sacerdote rei Melquisedeque então vamos aí o dízimo antecede a lei com a sua bíblia aberta eu prometo a você que até as 11 horas nós vamos encerrar com a graça de Deus ore por isso porque pode ser que a gente se empolgue e fale além daquilo que devíamos falar diz assim o texto você deve se lembrar desse contexto em que Abraão sai no encalço de alguns reis de alguns homens soldados que haviam capturado inclusive o seu sobrinho e ele sai nessa batalha e volta vitorioso e aí Moisés faz o registro desse desse fato diz assim Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho era sacerdote do altíssimo abençoou ele a Abraão e disse bendito seja Abraão pelo Deus altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e aqui há o registro suscito e de tudo lhe deu Abraão o dízimo esse texto que nós temos aqui que faz a primeira a primeira menção o primeiro registro sobre a dedicação de Abraão dedicar de Abraão dar o dízimo ao rei e sacerdote ao rei e sacerdote porque o texto de Hebreus vai falar que este homem é um rei de justiça o seu nome Melquisedeque significa rei de justiça e rei de paz Salém rei de Salém ele é rei e ele é sacerdote portanto ele incorpora dois aspectos de um ofício que é visto na pessoa do Senhor Jesus ele é rei e ele é sacerdote do altíssimo é preciso você entender essa nomenicatura esses conceitos que estão presentes na vida deste homem no exercício daquilo que ele fazia nesse lugar ele é rei de justiça e ele é rei de paz esses dois conceitos são conceitos messiânicos são conceitos que se aplicam a pessoa do Senhor Jesus Cristo é preciso dizer portanto que nesse contexto quando ainda não vemos na escritura do Antigo Testamento nenhum registro da forma preceitual em que havia uma legislação divina da parte de Deus para que pudesse se adorar a Deus com os dízimos nós já vemos essas práticas aliás muitos homens historiadores bons historiadores teólogos costumam dizer que em outras culturas existiam por parte das pessoas a dedicação de primícias de 10% daquilo que elas tinham as autoridades ora as suas divindades e ora as autoridades elas procediam assim e este é um fato muito interessante porque aqui nós vemos Abraão o pai da fé aquele que nós andamos nas pegadas dele de sua vida de fé conforme o registro da Sagrada Escritura no Novo Testamento ele portanto tomando a iniciativa dos despojos e dedicando a este homem a este rei a esta figura a este sacerdote a autoridade alguém que era maior do que Abraão entenda isso alguém que representa Deus dentro daquele contexto e aqui meus irmãos nós então vamos perceber o equívoco hermenêutico daqueles que dizem porque que eles não são dizimistas porque que eles entendem que os dízimos não é uma verdade bíblica para a nova dispensação eles vão dizer não porque o dízimo é algo que está legislado por Moisés e que está na lei nós vemos que aqui é um equívoco é fazer uma ruptura um corte e ignorar essa verdade dessa ação dessa lide prática daqueles que reconheciam que tudo vem de Deus que tudo vem de Deus não é portanto uma uma prática que tem a ver com aqueles que são seguidores de Moisés afeitos e e persuadidos ou movidos pela lei mozaica não nós temos um homem aqui que não tem um preceito mas que age assim numa forma de adorar numa forma em que ele revela o reconhecimento de que as coisas vêm de Deus e que portanto eu adoro a Deus porque na verdade tudo é de Deus tudo pertence a Deus e aí algumas pessoas inadvertidamente vão dizer não eu agora eu sou seguidor de Cristo eu sou discípulo de Cristo logo não tenho a obrigação de adorar Deus com os dízimos perceba portanto que existe uma diferença daquilo que alguns pensam daquilo que alguns dizem ou falam sobre o dízimo o início do registro bíblico vai mostrar que nós temos o registro que o nosso pai na fé dedicou os dízimos ao Senhor nosso Deus é muito interessante esse texto porque quando nós vamos e eu convido você a abrir a sua Bíblia quando nós vamos para o texto do novo testamento na carta aos hebreus no capítulo de número 7 naquela carta magnífica em que o escritor aos hebreus dá primazia ao Senhor Jesus Cristo mostrando a sua superioridade no capítulo 7 de modo mais específico embora no capítulo 5 e 6 a menção também mas no capítulo 7 nós vamos perceber que o escritor aos hebreus ele tem uma uma capacidade de ser conduzido pelo Espírito de Deus obviamente mas de um uso hermenêutico fabuloso porque ele vai tomar o elemento histórico o elemento histórico o fato histórico e a pessoa histórica de Melquisedeque depois ele vai tomar a profecia do salmo do salmo 110 para fazer doutrina então veja só ele é um homem antenado ele é um expositor bíblico que tem maestria que tem sensibilidade ele então para ressaltar a superioridade de Cristo no que tange ao sacerdócio em relação aos levitas ele volta a um aspecto de um fato histórico de uma pessoa histórica depois ele pega o elemento profético salmo de número 110 e formula doutrina é verdade que o texto aos hebreus não está falando ou preceituando sobre a prática dos dízimos não é um preceito mas o que eu quero é que você perceba a dinâmica e o trocadilho que é feito nesse aspecto que mostra a superioridade e que ao mesmo tempo mostra que esse rei sacerdote o registro lá no Gênesis é um tipo de Cristo é um tipo de Cristo então veja comigo os versículos eu vou me ater a leitura do verso 1 até o verso de número 10 que diz assim porque este Melquisedeque veja só que é um assunto que ele já havia falado já tinha feito menção dele porque este Melquisedeque rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente se interpreta rei de justiça depois também é rei de Salém ou seja rei de paz sem pai sem mãe sem genealogia que não teve princípio de dias nem fim de existência entretanto e esse conceito aqui é fundamental feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente considerai pois como era grande esse a quem Abraão o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores vejam aí meus irmãos embora não apareça aqui o conceito primícia tirado dos melhores despojos dos melhores despojos ora os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo então ele vai mostrar o seguinte os filhos de Levi essa tribo eles tem um caráter dentro dessa questão funcional do culto aquilo que nós podemos chamar de superioridade em relação ao povo por aquilo que eles realizam é importante ver isso ou seja dos seus irmãos embora tenham estes descendido de Abraão entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior obviamente considerando quem é Melquisedeque rei sacerdote Abraão então é inferior e é por isso que Abraão se porta diante dele dedicando ou pagando os dízimos e até porque ele o superior é que abençoou o que é inferior aliás aqui são homens mortais os que recebem dízimos fazendo alusão aos levitas porém ali aquele de quem se testifica que vive é por assim dizer também é por assim dizer também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão veja só que ele coloca aqui Abraão como aquele que é o representantes de Levi os levitas que estavam exercitando e todos aqueles homens que foram levantados a partir de Arão e etc e tal que foram que são tombados e que foram tombados pela morte entretanto ele faz alusão ao filho ao bisneto de Abraão Levi quando ele pagou Levi é como se Levi estivesse nos lombos de Abraão e estavam juntamente com Abraão pagando os dízimos ao rei sacerdote lá no Gênesis e aí o texto diz assim é por assim dizer também Levi que recebeu dízimos pagou-os na pessoa de Abraão porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao seu encontro então note que o escritor os hebreus pega o elemento do fato histórico da pessoa histórica a profecia do salmo e trabalha isso para formular doutrina teologia melhor teologia para mostrar o seguinte que Cristo é superior aos levitas o que nós percebemos aqui dentro desse contexto embora não exista no texto um preceito é o seguinte o fato de Abraão ter pago o dízimo é algo precioso entendendo que o rei sacerdote é um tipo de Cristo é um tipo de Cristo esse homem diante de quem Abraão compareceu e daí nós aprendemos aqui duas coisas primeiro Melquisedeque recebeu o dízimo como legítimo representante de Deus ele é um tipo de Cristo quando ele estava recebendo ele estava recebendo como figura de Cristo antes da lei antes de Moisés legislar sobre o assunto estabelecer um preceito para a questão do culto e do aspecto do caráter social de assistência àqueles que necessitavam de ajuda se você não compreende isso se você faz essa ruptura de depois daquele que é maior do que Melquisedeque e agora chega e você entende que não há mais obrigatoriedade não há mais esse aspecto da voluntariedade da dedicação da adoração dos dízimos você está negando algo precioso algo muito importante e o que nós aprendemos duas lições em cima desse primeiro ponto primeiro dar o dízimo o que foi feito por parte de Abraão é o reconhecimento que aquele a quem é dedicado o dízimo é maior é grande Abraão volta vitorioso e quando comparece diante do rei sacerdote ele reconhece que ele na legitimidade como representante de Deus ele é maior e portanto dedicar o dízimo é dedicar a Deus a Deus segunda coisa nesse primeiro ponto ainda receber a bênção do sacerdote é o reconhecimento de sua pequeneza ao mesmo tempo é como uma pista de mão dupla ao mesmo tempo que ele reconhece que o rei sacerdote é grande e por conta disso dedica os dízimos ao mesmo tempo ele assume uma postura de ser pequeno e o maior portanto abençoa na pessoa do Deus bendito aquele que é pequeno e aí nós aprendemos o seguinte o que que está acontecendo aqui é que Abraão ao voltar da batalha vitoriosamente ele está ao dedicar os dízimos ele está reconhecendo o seguinte que a vitória procedeu ou é resultado de Deus e se Deus me deu a vitória se Deus me deu condição de conquistar de trazer de volta o sobrinho e todas aquelas pessoas e os despojos isso tudo é de Deus e como demonstração que Deus é quem me deu a vitória então eu dedico 10% a Deus o mínimo mas que tinha um caráter simbólico que atestava a compreensão da forma como Deus nos trata a segunda coisa que nós vemos é o segundo segundo ponto Abraão pagou o dízimo numa esfera que assume caráter representativo se por um lado o Melquisedeque é o legítimo representante de Deus na terra naquele contexto por outro lado Abraão paga de modo representativo por todos os seus ele paga por Levi Levi está nos seus lombos é como se nós estivéssemos trabalhando quando o escritor aos hebreus usa aqui aquele mesmo conceito em que Paulo trabalha na carta aos romanos dizendo que antes nós tínhamos Abraão como nosso representante falando da entrada do pecado no mundo lembra-se disso? o primeiro Adão quando ele cai todos nós caímos nós estávamos nos lombos dele depois veio o segundo Adão com ele com a conquista dele nós estamos nos seus lombos e tudo aquilo que ele conquista na cruz é nosso definitivamente é nosso nós somos coerdeiro com o segundo Adão é nesse conceito de representação que está dizendo que Abraão pagou o dízimo e ao fazê-lo Levi estava juntamente com ele pagando o dízimo ao sacerdote rei sacerdote Melquisedeque segunda coisa o que você precisa saber sobre o dízimo então a primeira coisa é o seguinte o dízimo a prática de dedicar os dízimos ao senhor antecede a lei dizer que ser dizimista na nova dispensação é coisa de seguidor de Moisés é coisa de judeu é ignorar a representação que nós temos em Abraão Abraão é nosso pai na fé nós somos filhos de Abraão e somos discípulos de Cristo não somos seguidores de Moisés e nem somos judeus mas somos filhos de Abraão e o que fazemos e como fazemos fazemos pela fé tal como nosso pai Abraão fez não fazemos como uma questão meritória não fazemos como uma forma de barganha fazemos numa forma de adorar porque o nosso pai Abraão fez nós o fazemos na pessoa daquele que é maior do que o sacerdote rei Melquisedeco nós fazemos naquele que é o nosso sacerdote eterno que penetrou os céus e que está assentado à direita de Deus o pai a segunda coisa o dízimo durante a lei aí você tem esse contexto em que Moisés está escrevendo esse contexto em que o povo é redimido esse contexto em que o povo está sendo conduzido para a terra prometida e Deus dá muitas instruções Deus estabelece muitos preceitos para todas as áreas da vida e com o dízimo não é diferente eu não vou aqui destacar todos os textos mas alguns nós precisamos ver enquanto preceito legal dentro desse contexto que nós estamos chamando o dízimo durante a lei abra sua bíblia portanto no livro dos números ou de número números no capítulo de número 18 versículo 21 e é por conta desses desses versos e a não compreensão da transição do princípio que alguns alguns não poucos advogam querem negar esta verdade números 18 versículo de número 21 diz assim aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação vai para o livro do Deuteronômio vou ler pelo menos uns três três textos dentro desse contexto da legislação de Moisés capítulo de número 12 versículo de número 19 entendendo o preceito dos dízimos dedicados para o cuidado dos levitas olha o versículo 19 diz assim guarda-te não desampares o levita todos os dias da sua vida ainda em Deuteronômio capítulo 14 versículo de número 22 nós temos ainda um outro texto que diz assim certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome comerás os dízimos do teu cereal do teu vinho do teu azeite os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias é interessante nesse contexto da dedicação dos dízimos ele coloca que a finalidade também disso é para aprender a temer o Senhor nosso Deus ainda ainda no versículo de número no versículo de número 22 neste mesmo capítulo nós já lemos nós já lemos é o capítulo 26 do Deuteronômio versículo 12 são textos que eu poderia deixar para vocês lerem depois mas para a gente compreender esse contexto eu acho que é muito importante quando acabares capítulo 26 12 quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro que é o dos dízimos então os dará ao levita ao estrangeiro ao órfão e à viúva para que comam dentro das tuas cidades e se fartem eu aqui nesse nesse contexto da legislação enquanto preceito durante a lei da dedicação dos dízimos o que nós percebemos aqui é que isso tem pelo menos dois propósitos pelo menos dois eu quero partilhar com vocês existem outros mas dois nós vemos de modo bastante preciso e com clareza nesse texto a primeira coisa é a manutenção do serviço sagrado nesse momento em que o povo está sendo conduzido o povo ainda não está na terra prometida Deus então já orienta Moisés a estabelecer como princípio legal que os dízimos precisam serem trazidos na sua totalidade envolvendo o que era colhido envolvendo também os animais os primogênios dos animais dedicados ao senhor para a manutenção do serviço sagrado daqueles que iriam oficializar que iriam se dedicar com exclusividade ao serviço você deve se lembrar que os levitas ou que a tribo de Levi não tinha parte com as demais tribos não tinha herança de terra e portanto esses homens precisavam serem cuidados juntamente com as suas famílias então nós temos esse primeiro caráter o segundo caráter é a assistência aos necessitados nós vamos perceber que o segundo propósito que os dízimos aqui ganham é que os levitas além dos levitas o estrangeiro o órfão a viúva essas pessoas deviam ser cuidadas deviam receber atenção especial por parte da liderança por meio desses recursos que seriam dedicados anualmente e isso aqui meus irmãos dentro daquele contexto do serviço sagrado e da assistência aos necessitados isso é tão sério que quando nós lemos o livro do profeta Isaías no capítulo primeiro você vai perceber que a liderança ela vai se tornando uma liderança materialista e ela se esquece de olhar para os necessitados ela passa a pensar em si mesmo e Deus vem e repudia o tipo de culto que Israel estava prestando a liturgia estava tudo certinha os ritos eram cumpridos mas a não atenção para com os necessitados para com os injustiçados em Israel Deus repudia vamos dar uma olhadinha nesse texto de Isaías porque isso tem a ver com quanto lá não apareça o conceito de dízimo mas você percebe o contexto do descaso do descaso eu penso que há inclusive aqui um detalhe para a gente pensar quando nós não cuidamos dos nossos quando nós não tratamos com graciosidade aqueles em nosso meio que às vezes enfrentam situações difíceis obviamente aqui na leitura neotestamentária eu entendo que a luz da bíblia toda e do novo testamento o cuidado para com os seres humanos passa pela compreensão da antropologia bíblica quando eu compreendo quem é o homem o ser humano indiferente do credo eu cuido tendo condição de fazê-lo mas o princípio que o apóstolo Paulo traz é o seguinte primeiro da família da fé primeiro eu avalio quem no nosso meio tem necessidades reais para nós cuidarmos para que a junta diaconal empreenda esforços e recursos para acudir e suprir as necessidades não tendo a gente parte para outra esfera de outras possibilidades de cuidado aqueles que necessitam mas esse é um assunto para um outro momento o que eu quero é que você veja no livro do profeta Isaías que ele a condena de modo veemente com todo vigor profético a palavra de Deus vem para dizer e repudiar o culto daquelas pessoas por quê? porque a assistência aos necessitados não estava sendo cumprida diz assim dentre outras coisas ouvi a palavra do senhor vós príncipes de Sodoma olha como que Deus se dirige ao povo a liderança vós príncipes de Sodoma se você lembra do contexto do cenário da cidade histórica você pensa como que isso aqui é chocante para este povo ouvir isso diz Isaías prestai ouvidos a lei do nosso Deus vós povo de Gomorra de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios diz o senhor estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros nem de bodes veja só que a liturgia está corretíssima eles estão cumprindo os preceitos legais quando vindes para comparecer perante mim quem vos requereu os só pisardes os meus átrios não continueis a trazer ofertas vãs o incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova os sábados a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece já não me são já me são pesadas estou cansado de as sofrer pelo que quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos sim quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos cessai de fazer o mal e olha só aprendei a fazer o bem atendei a justiça repreendei ao opressor defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas o povo então não se deu conta que Deus não estava interessado apenas no ritualismo a vida precede o rito irmãos se a nossa vida do dia a dia da realização da nossa vocação lá fora não se harmoniza ou não tem coerência com o nosso comparecimento a este lugar para adorar a Deus Deus repudia tudo isso Deus repudia quando nós tratamos com descaso aqueles que tem reais necessidades e nós fechamos os olhos portanto dentro daquele contexto os dízimos dentro da legislação de Moisés tem pelo menos esses dois caráter tem outros mas esses eu gostaria de repartir com vocês porque eles continuam enquanto princípios na nova dispensação e eu explico isso já já o que nós vemos portanto e aí fazendo uma viagem para o texto de Malaquias que é o texto que aqueles que negam a doutrina do dízimo repudiam repudiam o texto nós vamos perceber o seguinte o que nós vemos em Malaquias é o conceito de amor honra e desonra dentro desse contexto eu chamo você então para ir para esse texto de Malaquias que é um texto conhecido sabe por quê? porque aquele que ama honra a quem ama o povo entretanto no contexto de Malaquias dentre outras coisas o povo estava tentando enganar a Deus trazendo o pior das ofertas das dedicações a Deus e dentro desse contexto nós vamos perceber que o povo a Malaquias repreende o povo dizendo que o povo estava roubando a Deus e obviamente quando você não ama você é capaz de fazer isso quando você não ama você não é capaz de honrar conquanto discurso religioso exista conquanto verbalizações de verdades religiosas existem estejam presentes então veja como que dentro desse contexto de Malaquias em que o povo desonra a Deus em que o povo não honra o nome do Senhor como que o povo trata esse contexto ou como que o povo se relaciona com Deus porque dízimo tem a ver com relação com Deus com relacionamento com Deus veja o versículo de número 6 do capítulo 1 de Malaquias eu concordo com o reverendo Nicodemos quando ele disse que os dízimos aqui é um elemento para mostrar como estava toda a vida do povo em todos os outros aspectos de sorte que se você lida de modo relapso com essa questão é necessário que você avalie a sua vida porque pode ser que isso seja o indício de que toda sua vida talvez esteja prejudicado na relação com Deus não como forma de ser penalizado punido e ser lançado para o inferno nós não não cremos dessa forma mas isso pode ser um sinal porque o povo não tinha deixado de ser povo de Deus mas estava vivendo distante de Deus é uma sinalização de distanciamento de um relacionamento coeso de comunhão com Deus então versículo 6 do capítulo 1 ele diz assim o filho honra o pai e o servo ao seu senhor se eu sou pai onde está a minha honra se eu sou senhor onde está o respeito para comigo diz o senhor dos exércitos a vós outros ó sacerdotes que desprezais o meu nome vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome e aí Deus passa a mostrar que dentro desse contexto de culto dedicação esse povo profanava o culto esse povo trazia o pior para Deus animais aleijados doentes para Deus e não as primícias e daí vem com esse negócio de dizer que Deus é pai e não honra a Deus que Deus é senhor e não tem nenhum respeito para com o senhor que contradição que incoerência é essa do discurso de vocês e com a vida de vocês uma outra coisa que nós vemos nesse contexto da religiosidade que é mais um sintoma de um povo que está distante de Deus é o alto índice de divórcio de repúdio quando você vê meus irmãos que os divórcios estão acontecendo seriamente dentro do povo de Deus isso mostra como está a nossa vida espiritual isso não é para a gente olhar e achar que isso é normal não é distanciamento é frieza é falta de honra com o pai é falta de respeito com o senhor que comparece para ser a testemunha e aí nós temos lá no capítulo de número 2 versículo 14 eu estou pensando alguns textos irmãos para a gente terminar de acordo como eu prometi as 11 e perguntar isso por que a desonra a profanação porque o senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu fostes desleal sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança não fez o senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito e por que somente um ele buscava a descendência que prometera portanto cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade porque o senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes diz o senhor dos exércitos portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis são marcas características de um povo dentro de um contexto de culto que tem religiosidade mas que está distante de Deus que não honra a Deus que não teme a Deus e aí o profeta chega nesse ponto a que envolve as primícias que eu passo a repartir com vocês o texto que vocês conhecem e aqui você vai perceber que no versículo 5 do capítulo 3 você vai perceber que aparece o órfão que aparece a viúva que aparece o estrangeiro dentro do contexto que ele vai falar que o povo está roubando por quê? dentro daquele caráter da assistência aos necessitados ele diz assim porque eu versículo 6 porque eu o senhor não mudo por isso vós ó filhos de Jacó não sois consumidos sabe por que que vocês não são fulminados com essas práticas levianas de vocês porque eu não mudo eu fiz uma aliança com os pais de vocês eu jurei pelo meu próprio nome desde os dias de vossos pais é velho a coisa é velha é antiga vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros diz o senhor dos exércitos mas vós dizeis em que havemos de tornar roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação toda trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto diz o senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida obviamente trazer a casa do tesouro para aquela finalidade manutenção do serviço sagrado daqueles que estavam oficializando de modo integral e assistência aos necessitados e aí é dentro desse contexto que alguns vão dizer bom, sabe por que que eu não sou dizimista e sabe por que que você não tem que ser dizimista porque o templo já não existe o templo somos nós é verdade isso aqui não é o templo casa de Deus casa de Deus somos nós e com base nesse argumento a pessoa então conclui equivocadamente por conta disso não existe mais esse método que Deus havia estabelecido equívoco hermenêutico porque o princípio está posto e nós o veremos já já o que nós percebemos portanto é que essa questão dentro do contexto durante a lei da legislação que envolvia a questão do serviço sagrado da assistência que nós vamos perceber sabe quando era que o povo então voltava a dedicar as suas ofertas e os dízimos de modo alegre e feliz quando havia um avivamento quando o povo era visitado por Deus quando o povo abandonava os seus pecados eu queria apresentar um exemplo da reforma que foi feita por Ezequias e de um tempo que o povo havia introduzido ídolos o povo tinha se distanciado de Deus e com esse que eu vou chamar aqui de avivamento essa visitação de Deus esse retorno para a palavra de Deus o povo volta a adorar Deus com as primícias o capítulo de número 31 do segundo livro das crônicas você deve entender o seguinte que dentro dessas reformas a palavra de Deus é esse instrumento que vem para acordar o povo da letargia do coma espiritual e aí há essa essa ação do povo na adoração que envolve a dedicação dos dízimos e das ofertas por conta de um avivamento por conta de um avivamento não de vida religiosa o povo tinha vida religiosa mas agora de uma proximidade de vida com Deus capítulo 31 vou fazer o corte aqui ler só o versículo 5 e 6 diz assim logo que se divulgou esta ordem os filhos de Israel trouxeram veja só em abundância as primícias do cereal do vinho do azeite do mel de todo produto do campo também os dízimos de tudo de tudo trouxeram em abundância os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus e fizeram montões e montões durante um tempo aquele povo não levava isso mais a sério mas quando esse povo se volta pela palavra quando esse povo é lido pela palavra de Deus persuadido pela palavra de Deus esse povo traz de modo abundante das sobras não das primícias é culto não é barganha é a compreensão de que essas coisas são de Deus quando isso acontece irmãos o povo deixa de amar os recursos e passa a amar o Deus dos recursos quando você compreende essas coisas e você não tem a síndrome do tio Patinhas você entende que tudo é de Deus e você ama Deus e deixa de amar as coisas porque quando você ama as coisas você faz dos recursos a sua divindade a divindade mais vil a divindade que faz com que as pessoas mais se curvam diante delas ou diante dela hoje é o dinheiro continua sendo o dinheiro que captura e que subjuga as pessoas o povo desonrava Deus dentro desse contexto mas quando o povo era visitado por Deus o povo voltava-se para Deus e com alegria dedicava as suas primícias a Deus terceiro o que você precisa saber sobre a doutrina do dízimo o dízimo como prática neotestamentária e eu vou ler aqui um texto que você certamente já ouviu e que aqueles que negam a doutrina do dízimo repudiam se eles pudessem arrancar esse texto eles arrancariam e eu quero lê-lo como um texto informativo e depois nós vamos trabalhar a questão dos princípios já que o tempo não existe por que que ainda então permanece a prática da doutrina do dízimo como que nós podemos ver isso à luz do novo testamento é o texto de Mateus acho que você já tinha acendido a luz aí vem ele com aquele texto de Mateus aquele texto de Mateus não tem nada a ver com isso mas eu quero ler esse texto com vocês diz assim o texto ai de vós escribas e fariseus hipócritas por que dais o dízimo da hortelã do endro do gominho e tem desnegrigenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça a misericórdia e a fé deviais porém fazer estas coisas sem omitir aquelas esse é um texto em que aqueles que dizem olha esse negócio de dízimo é coisa de judeu é coisa de discípulo de Moisés não é coisa de discípulo de Cristo e aí esse texto aqui é tomado para dizer o seguinte olha esse texto aqui não serve para falar dessas questões porque esse texto não é preceitual e esse texto é interessado a judeus e judeus que o senhor Jesus classifica dentro dessa categoria religiosa de hipócritas eles eram tão minuciosos tão criteriosos com essa questão do dízimo dentro desse contexto porque para ser fariseu irmão precisa de religião sabia? para ser hipócrita e fariseu é preciso uma certa religiosidade então pessoa detalhista com os centavos com a cebolinha com a salsa que era vendida embora não esteja aqui todos esses detalhezinhos e entretanto invalidavam preceitos da lei importantes importantes e o que nós percebemos aqui dentro desse contexto em que não aconteceu efetivo não tinha acontecido inefetivamente a transição da antiga dispensação para nova é que Jesus reconhece a legitimidade Jesus está combatendo aqui a motivação o equívoco a hipocrisia de fazer uma coisa que acaba ganhando um determinado status visibilidade e entretanto os princípios importantes da lei são negligenciados e aí aqueles que querem negar a doutrina dos dízimos como sendo uma prática neotestamentária dizem sabe por que que não é válido? porque primeiro foi endereçado aos judeus numa censura a transição ainda não tinha acontecido agora a pergunta é esses teólogos teriam diriam que os outros princípios que Cristo está dizendo que devem ser praticados foram esquecidos também porque a transição não aconteceu? já que eu não sou discípulo de Moisés e não estou mais obrigado a entregar os dízimos como forma de culto a Deus então estou desobrigado também do princípio da justiça da misericórdia e da fé como que eu faço um corte emeneutico para dizer esse não esse sim não não estamos autorizados pelas escrituras a fazer esses cortes eu sou instado pelo profeta eu sou instado pela escritura a praticar justiça a exercer a misericórdia com as pessoas a exercitar a fé e estaria eu desobrigado então a adorar a Deus com as primícias por conta dos equívocos dos fariseus por conta das motivações distorcidas e que não canalizadas pelo ensino correto das escrituras absolutamente não mas eu quero aqui mostrar que embora não exista o preceito para a prática da dedicação dos dízimos no novo testamento entretanto nem era preciso me refiro e me dirijo aqui aos irmãos família da fé presbiterianos existe um princípio um preceito para batizarmos as nossas crianças você encontra no novo testamento um texto explícito para dizer que nós temos que batizar as nossas crianças não mas nós batizamos as nossas crianças sim por quê? porque existe um princípio de aliança existe um texto preceitual no novo testamento dizendo que a partir da ressurreição nós temos que guardar o domingo existe um texto forma de preceito de lei existe? não não existe mas nós não guardamos o sábado como os judeus guardavam nós não guardamos o sábado como os adventistas guardam nós guardamos o domingo porque entendemos que isso é boa teologia que o princípio está posto eu cito esses dois exemplos para mostrar que às vezes você quer negar você fala aqui genericamente que às vezes há pessoas que querem negar certas verdades que não convém a elas e que há predisposição em negá-las e rejeitá-las e daí as outras não as outras servem mas essa aqui eu separo nós não estamos autorizados a proceder desse jeito no novo testamento o dízimo é uma questão de princípio não temos o preceito mas nós temos o princípio sabe por que irmãos? sabe por que? porque no novo testamento se por um lado não existe o preceito por outro lado você não encontra em algum lugar que o método estabelecido por Deus para essa relação com ele foi invalidado o método não foi invalidado você não tem também um texto para dizer desaprovar o método estabelecido já por Deus praticado antes da lei praticado na lei e na nova dispensação enquanto princípio o método não foi alterado daí algumas pessoas e eu entendo que elas o fazem com toda sinceridade com toda prudência evocam os textos especialmente do apóstolo Paulo no que tange a arrecadação de ofertas para dizer que agora são as ofertas só que as ofertas que estão sendo arrecadadas naquele contexto que Paulo está falando e que ele traz princípios importantes eu gostaria de trabalhar essa questão das ofertas mas nós não temos tempo para hoje precisaríamos de mais um tempo como esse é um texto para situações circunstanciais assim como nós estamos chamando a igreja a participar da reforma dos banheiros é circunstanciais eram ofertas levantadas por um ano como Paulo convocou e desafiou a igreja a participar para levantar donativos aos pobres de Jerusalém esse texto esse caso não é mudança alteração do antigo método de Deus enquanto nós devemos voluntariamente generosamente constantemente proporcionalmente com alegria adorar a Deus também com as nossas ofertas nós não encontramos na escritura um texto que diz antes era o dízimo agora é a oferta agora é do jeito que você quer não eu não vejo isso e aqui o princípio estabelecido eu quero repartir com vocês pelo menos dois princípio estabelecido porque o método não foi revogado abra sua bíblia em Lucas capítulo 7 o princípio esse primeiro princípio que eu quero partilhar com vocês é o princípio que enfatiza enfatizar dentro do contexto de um cenário missionário irmãos e veja só o texto tendo Jesus concluído todas as suas palavras aliás é o capítulo 10 depois disso o senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade de lugar e lugar aonde ele estava para ir e lhes fez a seguinte advertência a seara é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara id eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem alforje nem sandálias e a ninguém saldeis pelo caminho ao entrades numa casa dizei antes de tudo paz seja nesta casa se houver ali um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se não houver ela voltará sobre vós permanecei na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem porque digno é o trabalhador do seu salário não andeis a mudar de casa em casa dentro de um contexto missiológico Cristo trabalha com o princípio dizendo o trabalhador é digno do seu salário não tem o preceito do dízimo mas você tem o princípio o dízimo dentro do contexto do serviço sagrado cuidavam daqueles que estavam envolvidos com o serviço de Deus integralmente como é que a igreja hoje cuida dos seus obreiros este é um princípio nem precisava do Senhor Jesus trabalhar e trazer o preceito porque o princípio a prática já era constante irmãos como que a igreja da antiga dispensação fazia e como ela faz da mesma forma da mesma forma você vai perceber no capítulo 9 na carta de Paulo aos Coríntios primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 versículo 14 que Paulo retoma essa fala dizendo que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho como é que nós mantemos os nossos missionários como é que nós criamos parcerias para enviar homens para os campos que nós não podemos ir e nem queremos ir pelo método estabelecido por Deus aliás permita-me dizer aqui às vezes nós vemos missionários homens que estão saindo de suas cidades do convívio com sua família e suas igrejas aos seus filhos deixando determinados confortos por obedecer a ordem do Senhor Jesus e o camarada precisa gastar tempo viajar procurar parceria com 10 20 igrejas porque as igrejas não avançam não contribuem não são parceiras se a gente fosse estabelecer uma forma o nosso conselho não tem isso mas se nós fôssemos estabelecer expedito uma forma olhar membro para o membro quantos são contribuintes talvez nós ficaríamos decepcionados numa igreja com 500 e tantos membros talvez nós veríamos uma oscilação anual porque não se compreende o tempo não existe mas os homens que Deus levanta no meio do rebanho para que sobrevivam disso existe e o princípio está posto não estou aqui irmãos advogando sobre causa própria mas repartindo com vocês aquilo que está na escritura o princípio enfatizado dentro do contexto que envolve a docência veja comigo lá na carta de Paulo a primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 5 e é interessante que Paulo evoca o princípio do antigo testamento para falar da legitimidade do sustento dos obreiros e talvez você diga não, mas aí as ofertas não, não, não é não é o método estava sendo cumprido você não se vê falar porque não havia necessidade não havia controvérsias não havia discussões quando havia discussões sobre determinadas coisas os apóstolos legislavam o concílio de Jerusalém por exemplo no capítulo 15 serve para isso tem uma polêmica tem alguma coisa que depois que não se condiz com o evangelho o que a gente vai dizer não, isso pode isso não pode só que o dízimo não era porque era algo costumeiro no meio da igreja os apóstolos chegavam a priori para pregar o evangelho entre judeus em sinagogas haveria necessidade de ficar falando disso? não, não haveria mas os princípios estão postos eu acho que eu não vou dar conta de 11 horas eu lamento mas estou acabando capítulo 5 versículo 17 a 18 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino pois a escritura declara veja só que ele volta ao princípio do antigo testamento pois a escritura declara não amordasses o boi quando pisa o trigo e ainda ele volta ao texto do senhor Jesus o trabalhador é digno do seu salário dobrado honorários aqui no grego é um conceito não para dizer expedito que vocês tem que dobrar meu salário não, tá? mas se quiserem também fique à vontade é para dizer o seguinte que o presbítero que preside bem que se afadiga no ensino na docência ele é digno de dupla honra primeira honra a igreja deve estimar os seus presbíteros a igreja deve respeitar os seus presbíteros a igreja deve trato gentil cortês amoroso aos seus presbíteros esse é o primeiro aspecto da dupla honra a segunda honra é cuidar mesmo financeiramente é cuidar financeiramente dos seus obreiros e eu chego aqui no quarto a ponto que é o que você precisa saber sobre a doutrina do dízimo e aqui me dirijo a liderança e aqueles que porventura mais adiante Deus levantará no meio do rebanho para servir na diaconia ou no presbiterato eu preciso a me dirigir àqueles que são líderes a você diácono a você presbítero a você reverendo robson a mim aqueles que hão de serem indicados e que hão de aceitar uma liderança que não lida bem com a questão da mordomia que porventura tem reservas contra essa doutrina eu entendo que não deve liderar o povo de Deus irmãos entendo que há princípios bíblicos para isso não dá para se falar com o povo de Deus de certas verdades nas quais você não crê e nas quais você não pratica a liderança precisa ser exemplo exemplo de vida exemplo de oração exemplo de coerência não estamos à procura de homens perfeitos mas estamos à procura de homens santos de homens que lidam seriamente com as verdades bíblicas e os princípios meus irmãos para isso nós temos no antigo testamento e temos no novo testamento e eu quero ir ao antigo testamento no capítulo 18 do êxodo quando então o sogro de Moisés um homem sensível a um homem pespicaz que chega para Moisés e vê que Moisés está exercendo uma liderança pesada que não é uma liderança repartida ou compartilhada e ele dá um conselho a Moisés e eu vou direto ao ponto quando ele fala sobre que tipo de homem deve liderar ele diz assim no versículo 18 o capítulo 18 versículo de número 17 a 21 o sogro de Moisés porém lhe disse não é bom o que faz acumular liderança atar todas as funções no ombro do pastor não é sábio não é saudável não é bíblico eu tenho me esforçado para repartir a liderança com irmãos eu convido irmãos para pregar nesse púlpito irmãos que tem preparo porque entendo que é saudável repartir com eles repartir com os meus presbíteros repartir com o Robson repartir com os diáconos com aqueles que lideram de alguma forma que é saudável mas também é preciso cautela sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo pois isto é pesado demais para ti tu só não o podes fazer ouve pois as minhas palavras eu te aconselharei e Deus seja contigo representa o povo perante Deus leva as suas causas a Deus ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer é aqui que eu chamo você a sua atenção procura dentro do povo homens capazes tementes a Deus homens de verdades que aborrecem preste atenção aqui é este ponto que eu chamo a sua atenção para essa questão que aborrecem a avareza põe-nos sobre eles por chefes de mil chefes de cem chefes de cinquenta chefes de dez se você tem um homem que vai ser indicado pela igreja para ser diácono para ser presbito ele é avarento ele é apegado aos recursos ele não é um dizimista ele não enfia a mão no bolso esse homem não serve para liderar o povo de Deus há muitas outras qualificações mas esse é um detalhe que Getro diz olha não pode ser homem avarento tem que ser temente tem que ser homem de verdade tem que ser homem que aborrecem talvez o sujeito não seja não lida bem com a questão da mordomia cristã de ser desmista ou ofertante porque não faz parte das convicções teológicas idem não pode participar da liderança não pode liderar não pode lamento destoa depõe contra as verdades bíblicas mas vamos para o novo testamento porque lá também tem um princípio e aqui há muito equívoco às vezes da igreja e daqueles que são indicados para o oficialato tantas vezes capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo esse mesmo princípio aparece aqui para o presbítero e para o diácono essa é questão da avareza tem muitos outros itens mas eu estou destacando esse diz assim o texto fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja é legítimo desejar ser presbítero é legítimo desejar ser diácono da igreja tem nada de pecado nisso porém veja só é necessário não é depois não para desenvolver isso não às vezes a pessoa vem ao conselho e fala assim ah eu vou me esforçar para ter não é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível exposto de uma só mulher temperante sóbrio modesto hospitaleiro apto para ensinar tem gente que vai ao conselho e fala assim por que você quer ser presbítero não porque eu ensino bem ensinar é comigo pregar é comigo não e as outras coisas fazem parte também da sua vida não dado ao vinho não violento porém cordato inimigo de contentas não avarento reverendo robs presbíteros diáconos se a sua vida não está coesa com essa matéria coloca a sua vida em dia meu irmão precisamos dar o exemplo para o povo de Deus se o camarada é afeita apegado aos recursos se ama mais os recursos do que o Deus dos recursos não aceite ser indicado para o presbiterato não aceite ser indicado para o diaconato decline o seu nome decline o seu nome o que é cá para nós igreja você se sentiria confortável se você soubesse que o seu pastor não ora que o seu pastor não lê a bíblia que o seu pastor não lida bem com essas questões você seria confortável chegar aqui e deparar-se comigo você pode até não gostar de mim por uma série de coisas de estética embora eu seja bonito mas você não sentiria eu não me sentiria confortável eu não estou à procura de homens perfeitos mas homens que sejam coerentes e eu concluo meus irmãos se o nosso pai Abraão pagou o dízimo aquele que era tipo de Cristo deixaríamos nós de dedicar aos dízimos aquele que é maior do que Melquisedeque deixaríamos nós de de fazer deste privilégio uma prática constante alegre alegre o cristão nós como cristãos nós precisamos fugir sim dos equívocos nós precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa nós precisamos alinhar o nosso coração com a verdade de Deus dedicar ao dízimo ao senhor também faz parte do culto que prestamos eu vejo a dedicação do dízimo como uma forma de testemunhar que a minha confiança está no Deus que suba minhas necessidades é uma porcentagem pequena é um referencial talvez você diga mas é a questão pastor eu não concordo é com referencial mas é o método que Deus estabeleceu há pessoas que que chegam e eu posso dizer para vocês que em várias partes que eu já fui que as pessoas falam não, eu entendo que agora no novo testamento se tem que ir além aí quando você vai ver o sujeito o sujeito nunca foi além é bonito o discurso tome o referencial de Deus cumpra as coisas com alegria em nome de Deus para a glória de Deus e deixe com que as coisas sejam feitas para a expansão do reino de Deus e se há uma coisa irmão se por um lado me deixa desconfortável em falar desse assunto por conta daquilo que eu falei lá atrás por outro lado me deixa confortável sabe presbítero expedito vandir os presbíteros presentes sabe por quê? a igreja presbiteriana tem transparência com essa matéria nós chegamos no fim do ano nós convocamos a igreja para a assembleia para ela ver você pode ver é legal constitucional você chegar para o conselho e falar assim eu quero um relatório detalhado das finanças eu quero saber para onde foi isso é constitucional você sabia disso? isso é legal qualquer membro em plena comunhão com a igreja pode pedir sabe por quê? a transparência nós não temos o rabo preso nós não temos coisa a esconder da igreja nós fazemos isso com temor e com sabedoria para que o nome de Deus seja honrado você não precisa ter medo de falar será que vão administrar bem? isso aí não está na sua esfera está na esfera dos homens que Deus levantou e eles hão de fazer com a graça de Deus de modo correto dedicar a décima parte não é barganhar com Deus é adorar a Deus é reconhecer que o dízimo é santo ao Senhor que o dízimo é uma primícia ao Senhor o dízimo deve ser dedicado ao Senhor não por força da lei irmãos mas pela força do amor uma amiga minha que teve muito dinheiro durante um tempo da vida na bonância abriu mão de servir a Cristo nesse abrir mão de servir a Cristo um tempo ela foi para a escola de samba no Rio de Janeiro ela me conta a história e comprou para suas filhas e gastou uma grana e com isso a coisa degringolou e ela ficou sem recurso não por conta disso apenas por conta de outras coisas e depois ela voltou para os caminhos de Deus e ela tem um equívoco que assola a alma dela que ela fala assim tem mais de 20 anos que eu não dedico os dízimos eu quero regularizar isso minha irmã isso não é um carnê de prestação não Deus não vai levar isso em conta para penalizar a irmã não tome a decisão agora resoluta de dedicar a Deus de adorar a Deus lembre-se que na cruz Cristo perdoou seus pecados o que a senhora não pode é em nome desse histórico deixar de fazer o que se pode fazer hoje 20 anos como é que ela nunca vai fazer isso irmãos é de agora em diante é com a motivação certa é para a glória de Deus nós não somos discípulos de Moisés nós não somos ajudeus mas nós somos igreja cujas pegadas e o caminho que trilhamos é do nosso pai Abraão nós somos discípulos de Cristo e filhos de Abraão nosso pai na fé o que fazemos fazemos por fé o que fazemos fazemos pelo exemplo o que fazemos fazemos pelo princípio da escritura adore a Deus com sua vida adore a Deus com as primícias adore a Deus com as ofertas pelo fato de que ele é quem cuida de você de que ele é quem suple as suas necessidades fiquemos de pé